Nós temos um ônibus de treinamento de turistas de ônibus de palestras. É um daqueles ônibus, é um daqueles ônibus que eu fiz que foi um modelo muito comum que nós fizemos um modelo de cobrilho, até 262 e 10. A LG, por exemplo, tem vários desses carros ainda operando na linha 919. O que é que se chama a caléna? O que é que se chama a caléna?